Bom dia, malta! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Radar das Máquinas. Fiquei mesmo feliz em ver que o primeiro episódio foi bem recebido pela vossa parte. O conceito era um bocadinho diferente, estava com medo que ninguém comentasse, mas realmente fiquei surpreendido. Desta vez, neste segundo episódio, vamos à Foz. É relativamente à beira do sítio do primeiro episódio, que foi em Matosinhos. Portanto, vamos lá ver o que é que a Foz nos traz. Fiquei mesmo. 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 Quando nos conhecemos 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 São bastantes carros Fora do lugar Da minha parte é tudo Vemos no terceiro episódio E como o Igor diria Fui, obrigado Estou cansado Estou cansado Fiquem bem Tchau Tchau Tchau